Eu vou fazer esse vídeo só para os brasileiros que estão no exterior Lembrarem como é deficiente o serviço aqui no Brasil Estamos no número 1588, Almirante Marcos Leão Tiraram o poste daqui E colocaram ali Só que o detalhe é que esqueceram de fazer o resto É claro que esse resto não compete a Eletropólo Mas bem que poderiam coordenar com as empresas Nete, telefônica, o que for Então você vê que está um amaranhado aqui jogado E tem fio inclusive que está bem acessível aqui A altura da pessoa Qualquer um pode puxar aqui E aí? É isso aí Isso é Brasil Quem está num país melhor tem sorte Quem está no Brasil Aguenta isso aí Aqui no 510 a mesma coisa Olha como é que está tudo jogado Tipo, aqui é jeito Tem até fio aqui amarrado no poste Olha o estado aqui No 488 Olha como é que está Está vendo? Tudo jogado aqui Tudo de qualquer jeito Olha esse poste aqui Que beleza que ficou Nossa, cara É muito mal feito, né? Não tem o mínimo de excelência E aqui na esquina da Rua Una Vejam que beleza Também trocaram os postes, né? Tem dois postes aqui Inutilmente E vejam a fiação Como ficou Tudo jogado Na altura do pedestre Até hoje Está bem fácil aqui De acessar isso aqui Olha o estado que fica Isso aqui qualquer pessoa Puxa E fica por isso mesmo Então Uma bela divagambiar Sem contar que Olha a altura que os fios estão Olha o que temos aqui Que beleza Com a 1 na altura do 37 É isso aí Mais um exemplo De serviço Brasileiro Desculpe Alocutor Com a 1 na altura do 37 E Empeens Regcze Peg другие Empeens flows